Não consigo entender como é que o dia autorizou isso, ele não podia, ele deveria ter me falado Você não acha que eu tô certa não? Cara, ele falou, não, tipo ele não falou nada pra mim né Ele chegou lá e já aceitou o menino, eu acordei de manhã bem de boas Da minha noite que eu dormi que nem princesa, aí ele tava lá de boas tomando o café da manhã Eu falei, que? Aí do nada ele fica tipo muito de boas, eu não sei nem o que dizer Porque eu tô muito estressada agora, porque o dia tem que me descansar Catarina! Ah, pronto! O que que tu quer, cara? Eu tô indo pra casa? Na direção da casa da Catarina? É que eu tô morando lá Oi? Vocês acham que minha casa virou um big brother? Cês acham? Que soco! Mas enfim, sejam bem-vindos, tá bom? Tchau! Aliás, vocês sabem que eu dei minha pipa? Morreu, e aí? Se for uma azul bem feinha, sabe? Bem estragada mesmo, eu joguei no lixo Mas você falou na minha Eu vou lá saber de quem era Gente, eu tenho filmes lindos pra gente ver hoje É de romance? É de terror, né amor? Aí sim Não, não vou assistir não Por que não, seu medroso? Minha filha, eu sou muito bela pra levar susto, meu amor Olha só, eu te prometo que o filme não vai dar medo Uma mentirosa que nem você, ele vai acreditar, claro que não Ou vai? Não Se eu sou mentirosa, eu vou ser barraqueira Estou, e aí? A Emenosada, que tem banheiro Não A gente vai se dar pia Que idiota, é claro que tem Você calada é melhor A gente tem briga Finalmente chegou na hora de ver o filme, né? Não aguentava mais ficar esperando Aí, quem vai fazer pipoca? Você, quem disse? Por que você deve fazer? Não, mas eu sei que você é obrigada a fazer também Relaxa de Quer falar uma coisa? Eu vou lá fazer pipoca queimada pra todo mundo Vem, Catarina, eu vou te ajudar É, eu também, eu também Chegando na cozinha, eu fico pensando de como é que a pipoca é feita Pipoca, açúcar Não, açúcar não Açúcar só se for doce, né? Mas pipoca é salgada Precisa de óleo e milho, né? Cadê o milho que eu pego? Ali no armário Vocês vão quebrar o pot O que tem que acontecer aqui? Só não quebre em nada, tá? Porque foi o que eu que paguei Você se acha, né, cara? É um babaca mesmo Depois que eu consegui fazer pipoca, né? A gente foi assistir o filme Você prometeu que o filme não ia ser assustador Você foi o idiota que aceitou Você veio assistir filme de terror e não quer ver nenhum sustinho Tá brincando, né? Não Cadê aquele menino lá que mora aqui também? Mande um? Ele não mora aqui, não Ele só tá aqui, não sei porquê Mas não mora aqui Ele foi dormir É, ele dorme cedo Cadê meu celular? Ela somou o seu best Caramba, gente, somou a noite Que bom, ainda mais assustador Ah, ela vai entrar na casa Ela é muito burra Por que ela não sai correndo? Não acredito Catarina, cala a boca, assiste É só um filme de terror, cara Parei de palhaçar Vocês estão com medo, não acredito Eu não levei nenhum susto até agora Como é que vocês conseguem? Gente, cala a boca A idade vai acordar os vizinhos Eu não quero mais ver Eu não quero sair daqui Quem que bateu na porta? Não fui eu? Sério, não sabia, não Ele vai lá abrir, eu não vou não Muito menos eu Seu terra bola de fogo Seu terra bola de fogo Que mata geral Papo um tchau Vai lá, você só pode estar de brincadeira Não se preocupe, Catarina Eu vou lá com você Você roubeu nessa Não roubei nada Não falou primeiro porque eu não quis Abrindo a porta eu vejo uma senhora Não entendi porque vocês fazem tanto barulho É que a gente estava assistindo um filme É, um filme de terror Mas a gente promete que não vai acontecer É, é isso aí mesmo Acho bom Espero que vocês tenham uma noite muito Ai, desculpa meu cachorro Nossa, que cachorro gigante Ele é grande mesmo, lindo ele Enfim, continuando Espero que vocês tenham uma boa noite Agora não me atrapalhem mais Tchau Eu não acredito nisso Quem era, e aí? Era uma senhora Que é... Bem assustadora Mas vamos continuar assistindo o filme? Não, não, não Não, não E aí, gente Mas o que aconteceu? No outro dia de manhã E aí, gente Tudo bom? Eu estava tentando colocar na mente deles Que eles tinham que ser amigos E não deu certo Porque ela não vai falar nada Tá interessante mesmo Tá, cadê meu café da manhã? É, tem Vamos ser amigocinho Pra ser seu desodorante Esse desodorante foi 3 mil Você acha que eu ia emprestar pra você? 3 mil? Garota, você deve pagar 3 mil Compre uma bicicleta, cara Nossa, que coisa, né? Eu estou com fome Alguém pode me passar o suco de morango, por favor Eu também posso Não, é nisso Mas ela pediu pra mim Você deve estar com problemas Se ela não citou o nome Eu também posso pegar o suco de morango Pô, eu pedi o negócio Ela pediu pra mim Você vai pegar o meu suco de morango Deixa meu suco cair Olha só Vocês dois têm que ser amigos Oi, eu sou a Lisa E hoje a gente veio apresentar o programa Sejam amigos De novo Ou se não Leva tapa na cara Nossa, gente Cadê a animação? Você vai adorar assistir Pelo simples fato De que eu estou apresentando Eu também, amores Então, galera Será que a dia pode começar? Vai ter 4 bolinhos Um vai estar estragado O outro vai estar bom Aí eles vão ter que dar o bom pro outro E se der o estragado Eu não entendi Problema seu Então, gente Vamos começar Olha só Tem dois bolinhos aí na sua frente Para de rir, menina Tá ao vivo Então, gente Tem dois bolinhos na frente deles Tem um bom e outro estragado E eles têm que dar o bom pro outro Se der o estragado Eles comem o estragado Começa logo, gente Não aguento mais Ó, se vocês der o estragado Pro outro bom comer barata, hein Olha aqui Se você me der barata pra comer Eu juro que eu te mato E se você der o bolo estragado Pra comer Eu estrago ele na sua cara Vamos começar Vem Perdão Que isso, gente Tô nervoso Calma Vai logo Bom, pelo que parece Mas não tá estragado, né Mas pode vir uma barata ainda Como assim não vai vir barata nenhuma? Como assim o quê? Nada Então, já que nem eu comi a barata Quer dizer que os dois deram bolo Os bolos pro outro É, mas o bolo aqui não tem barata nenhum Nem que eu te dei E eu te dei com barata A verdade é que nem eu tinha barata Uou Ah, mas você não pode A gente tá na hora de ir pra escola Fui E a verdade, eu também vou Tchau Chegando na escola A gente se encontra com as velhas boias Quando eu tava passando por aquela Roselima Ou sei lá o nome dela Ela que me deixou muito feio, tadinha Ai, não precisa empurrar, né Empurrar? Como assim empurrar, tá louca? Todo mundo viu que você empurrou ela Para de empurrar o Robert Nem gostei de você, minha filha Se manca O que que tá acontecendo aqui de vocês? Olha aqui, professora Essa maluca descabelada Que disse que eu empurrei ela Mas ela caiu sozinha Verdade, professora Catarina Não fez nada com ela Para de mentir Você me empurrou muito feio, sua feia Você é mais louca do que eu pensava A culpa é toda sua A culpa agora é minha De você ter tropeçado no ar Amor, você me empurrou Mas você não quer admitir, né Você deve ter problemas, né Basta licença Que eu quero ir logo embora Obrigada Amigatote Ah, sim O que que você tá fazendo aqui? Tem que dar uma ajuda, claro Ai, obrigada mesmo Na hora que a gente terminou A gente teve que passar pelo corredor E já tava basicamente quase de noite Nossa, aqui fica bem escuro Que medo Medo de que é só um corredor bem escuro Que não tem gente Só nós Você tem medo de tudo também, né Eu vou logo embora daqui, tá bom Tchau E quando a escabelada ia andando A gente ficava pra trás Catarina, você não acha melhor Eu acho melhor Vamos, vamos, vamos Quando a gente tava correndo Pra encontrar a Rosie Que que foi isso? Eu não sei Mas bora logo Acho que ia ter acontecido alguma coisa